A daniana, que é a principal planta da iuba, que também é um afrodisíaco, só que branco. Quando misturado com outras plantas, em caso da mistura da iuba, ele tem um efeito bem mais forte. Mas ele, que é uma planta também legal no Brasil, muito conhecida, muito consumida no interior, especialmente no Nordeste, e ela é um brando excitante sexual e é um brando euforiante. Também é uma planta que tem princípios ativos muito interessantes, mas indeterminados, e tem um efeito muito rápido no organismo. Em menos de cinco minutos ela faz efeito. A passiflora, ou flor do maracujá, que hoje existe até o calmante da convencional passiflorine, que é uma síntese justamente da passiflora. A passiflora é uma das plantas utilizadas também em sacramentos sexuais, em diversos tipos de cultos primitivos, onde as pessoas buscam plantas que tenham algum poder para transmiti-las, para que elas possam levar adiante um ritual do tipo de magia sexual. O guaraná, que não é o refrigerante que nós consumimos, na verdade ele tem uma quantidade muito pequena do extrato da planta. O extrato realmente para fazer efeito tem que ser o extrato líquido, porque o pó, a não ser que ele seja misturado com mel, por exemplo, e depois misturado com suco, ele passará pelo organismo e não fará nenhum efeito. Ele é um euforiante e ele é uma vitamina natural. Então, ele, inclusive, se consumido em grandes quantidades, ele terá os efeitos semelhantes às anfetaminas. Ele causa dependência, ele causa hábito, ele gera tolerância e ele tira o sono. Então, por isso que as pessoas tomam esse xarope de guaraná e têm sono, então isso de guaraná mesmo tem mais um nome. O guaraná é uma anfetamina natural e não deve ser subestimada, ele é uma droga poderosa. Mas, como todas as drogas, as pessoas não devem subestimá-las, porque elas, em geral, são mais fortes que elas. As drogas são mais fortes que as pessoas. A escutelária. A escutelária é uma planta que também faz parte daquela mistura Yuba Gold, que também é um afrodisíaco poderoso, e é uma planta que pode causar alguns efeitos colaterais, se consumida em excesso, como cefaleia e como problemas gastrointestinais. Veja que é interessante que quase todas as substâncias que são afrodisíacas, que são estimulantes da psique no sentido de liberar a bebida, elas também agem numa parte das vísceras. Veja que existe uma ligação insuspeita nessas duas partes do organismo, onde o consumo é excessivo, então, em vez de ser um estímulo para a parte sexual, ele passa a ser um estímulo para a parte visceral do indivíduo. É muito curioso isso. E quase todas têm um comportamento semelhante. A valeriana. A valeriana, na página 9, ela também é um afrodisíaco interessante porque ela é um calmante. Então, nos casos em que o indivíduo tenha problemas sexuais, problemas de desempenho sexual causados pelo sistema nervoso ou por estresse, a valeriana é um dos melhores agentes para a resolução desse tipo de problema. Alface brava ou alface silvestre é uma variedade de alface que tem uma quantidade maior de opiáceos do que alface convencional, que apesar disso também tem. Por isso que as pessoas que têm problemas digestivos, problemas intestinais, não devem fazer uso de alface, porque a quantidade que elas têm de opiáceos acaba dificultando a digestão e todo o processo digestivo. Então, toda alface tem alguma quantidade de ópio. Pequena, mas tem. A alface brava tem uma quantidade maior. E, inclusive, esse ópio da alface, que é um dos princípios ativos importantes da alface brava, ele tem todos os efeitos de todos os opiáceos. É um anafrodisíaco, ou seja, é uma substância que prejudica o desempenho sexual, como a maioria dos calmantes. O cogumelo amanita, que é considerado um dos cogumelos mágicos, o fly agaric, aquele cogumelo vermelhinho cheio de pontinhas brancas, cogumelo dos gnomos, digamos assim. Então, muitas pessoas acreditam que esses cogumelos comidos, ou o chá desses cogumelos, têm um efeito sobre a sexualidade. Na verdade, o que acontece é o seguinte. O cogumelo mágico não tem um efeito direto sobre a sexualidade. Ele é um alucinógeno extremamente poderoso. É uma droga muito perigosa. Inclusive, no México, se diz que uma pessoa pode ficar louca pelo consumo do cogumelo mágico sem estar preparada, quer dizer, sem passar por uma iniciação para a coisa. É uma droga utilizada pelos xamãs. Então, é assim. Se a gente pode, de alguma forma, transmitir um conselho a quem esteja aqui, é, fiquem longe dos cogumelos mágicos. Eles são extremamente perigosos. E os efeitos podem ser irreversíveis, mesmo que não haja uma doença mental latente. Então, eles podem despertar um foco de algum desequilíbrio psíquico em alguém que seja plenamente sã. A intoxicação pode ser de tal forma grande que ninguém vai ter absoluta certeza da quantidade do princípio ativo que tal ou qual o cogumelo tem. E, a partir disso, a experiência pode ser irreversível. Então, o indivíduo vai viajar e não volta mais. Olha, toda droga... Por isso que toda substância farmacuativa, toda droga, ela pode colocar alguém, dependendo da quantidade ingerida, em risco de vida pela toxidade. Então, você vai ver em qualquer bula de qualquer remédio, com relação à toxidez. Quando você vê que um remédio pode intoxicar... Quer dizer, alguém não vai ficar intoxicado de tomar o Digiploc, que é um remédio para digestão. Mas alguém pode ficar intoxicado de tomar o Xarope São João. Depende da quantidade. Provavelmente, os outros efeitos colaterais, como diarreia, como vômitos, vão aparecer antes que a intoxicação atinja o sistema nervoso central, ou atinja o cérebro. Mas as drogas psicoativas, sejam elas legais ou ilegais, na verdade, a questão de legalidade ou ilegalidade diz muito mais respeito a costumes do que aos reais riscos. Porque hoje, há entre as drogas legais, drogas tão perigosas quanto as ilegais. Então, todas que podem levar a uma intoxicação, podem levar a morte. Morte por intoxicação. Na página seguinte, página 20, nós temos aqui as gemas, as pedras chamadas preciosas ou semipreciosas. Mas aqui não há pedras semipreciosas. Todas são gemas, e todas elas têm um grau de preciosidade, ou seja, um grau de raridade maior ou menor. Então, se atribui pedras preciosas por causa do seu grau de raridade, grau de dureza ou de utilidade na indústria. Mas as gemas, para ficar uma coisa mais ampla, elas agem sobre a sexualidade. Gemas em estado natural que, de alguma forma, agem sobre a sexualidade. E aqui um parênteses, veja. Todos sabem aqui que eu sou um esoterista, que eu acredito piamente na coisa mágica. Mas, independente disso, esse é um trabalho científico. Esse é um trabalho que não exige a crença em absolutamente nada. Então, a pessoa que experimentar com essas coisas... Então, alguém pode achar estranho, mas com uma gema, uma pedra, age na sexualidade... Então, eu não peço que ninguém acredite no que eu digo. Qual é uma coisa científica? Experimente, coloque em prato, e veja os efeitos depois. Então, no caso, o cristal de quartzo, aquele cristal incolor, ele protege dos íncubos e dos sonhos eróticos. E muitas vezes, para uma pessoa que tem um relacionamento normal, os sonhos eróticos podem ser um elemento prejudicial ao relacionamento. Eles podem ser um elemento que acabam detonando alguns tipos de comportamentos que vão deteriorar ou destruir esse relacionamento. E os íncubos são entidades espirituais, entidades invisíveis, entidades astrais, que são vampiros em forma sexual. Quer dizer, eles vampirizam a energia sexual. Eles povoam os sonhos do indivíduo. Então, o cristal de quartzo, ele utilizado próximo ao corpo, se for um tamanho pequeno, ou próximo à cabeceira da cama, etc., da pessoa, ele protege dos íncubos e dos sonhos eróticos. O diamante, quer seja em estado bruto, quer seja o brilhante diamante lapidado, ele, sendo encastado em anel de prata, protege contra os íncubos, também contra os sonhos eróticos, contra a luxúria, que seria uma palavra bonita para a gente falar a respeito de um comportamento depravado ou degenerado, a luxúria mais politicamente correto. E, além de ajudar a preservar a castidade, que, para uma pessoa que tem um relacionamento monogâmico ou constante, pode, em determinados momentos de afastamento, ser importante a pessoa vencer um desequilíbrio de comportamento que não a agrade. Aqui não há nenhuma apologia à monogamia ou à castidade, mas há uma apologia do direito do indivíduo. Então, tudo o que pode ser considerado que afeta a sexualidade, que positiva ou negativamente, eu acho que é importante. Então, no caso, se o indivíduo não consegue um controle sobre a sexualidade, seja para exacerbá-la, seja para contrová-la, eu acho que nós temos a oportunidade de facilitar a vida dos nossos semelhantes através de passar esse conhecimento para eles.